O nosso conteúdo de hoje são as orações coordenadas. Para não perder nenhum conteúdo, já se inscreva aí no canal Educar Sempre e deixe o seu like. Iniciaremos retomando rapidamente o que é frase, oração e período. Frase é um enunciado de sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. Por exemplo, pare em uma placa de trânsito é um enunciado, pois tem sentido completo. Portanto, representa uma convenção social, uma regra de trânsito dentro de um contexto maior. Já a palavra isolada, apesar de também resultar de uma convenção social, é apenas um vocábulo da língua portuguesa. A oração é uma frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Exemplo, a criança estuda. Já o período, é uma frase, formada por uma ou mais orações, podendo então ser simples, ou composto. Veja, o jovem estuda. Temos um verbo, estuda. Logo um período simples, formado por uma oração. Outro exemplo, o jovem estuda e trabalha. Temos então, um período composto, com duas orações, ligadas pela conjunção, coordenativa, aditiva, e Orações coordenadas. As orações coordenadas, por sua vez, são aquelas que não dependem de outra oração para terem sentido no enunciado. Podem ser classificadas como, assindéticas ou, sindéticas. Orações coordenadas, assindéticas. As orações, coordenadas, assindéticas, são caracterizadas pelo período composto, justaposto. Ou seja, as orações não são ligadas através de nenhum conectivo, apenas pela pontuação. Exemplo, eles viajaram, eu fiquei. Veja que a vírgula é o elemento que faz a conexão entre as orações. Orações coordenadas, assindéticas. As orações coordenadas, assindéticas, são caracterizadas pelo período composto, ligado através de uma conjunção, ou locução coordenativa. As orações coordenadas, assindéticas, podem ser subclassificadas em, aditivas, adiciona duas ou mais orações de mesmo valor sintático. Adversativas. Articula conteúdos que se contrapõem. Orações alternativas, quando as conjunções, indicam a alternância de fatos ou escolhas. Conclusivas. Expressam uma ideia conclusiva em relação ao conteúdo da anterior a qual está ligada. E orações, explicativas, expressam ideia explicativa em relação ao conteúdo da anterior a qual está ligada. Para aprofundar seu conhecimento, veja nosso vídeo sobre conjunções coordenativas. Não deixe também de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo.